E aí pessoal, Portis Trader aqui, fantástico hoje o mercado mini dólar utilizando o método 80% com 3 oportunidades perfeitas de entrada e sendo lucrativas também se você tivesse utilizado também os métodos de gerenciamento que você aprende dentro do treinamento open. Olha só, método 80% está fazendo o maior sucesso, nos últimos 3 dias mais de mil pessoas fizeram, assistiram a retransmissão, a transmissão novamente da aula que eu havia dado explicando o método 80%, no dia que eu der essa aula mais de 500 compareceram, foi um sábado à noite então muitas pessoas não puderam comparecer. E se você foi uma das pessoas eu te convido a assistir novamente a retransmissão dessa aula, o replay, para que você realmente possa aprender esse método em detalhes, método que está fazendo muitas pessoas ganharem dinheiro operando o mini dólar, o mini índice e até mesmo nos pares do Forex, isso aqui está funcionando de forma extraordinária. O mercado hoje abriu e disparou para alta exatamente como antecipado se você estivesse utilizando por exemplo métodos de antecipação de movimentos de mercado na abertura do pregão como os que você aprende por exemplo no open. É importantíssimo que você entenda que essas aulas que eu coloco aqui no Youtube, esses métodos que vocês estão aprendendo aqui em detalhes, por exemplo, essa aqui do 80%, por exemplo, zonas de suporte, zonas de resistência de Fibonacci, é importante que vocês saibam que isso daqui é extremamente básico, é o básico do básico e mesmo assim já gera resultados para muitas pessoas. Agora imagina se você realmente tem o poder de analisar o gráfico de forma avançada e não apenas básica, porque básica qualquer pessoa com um pouquinho de atenção consegue fazer, agora avançado para que você realmente possa ter consistência no mercado apenas se você tiver o conhecimento em mãos. Então eu te convido a fazer o método 80% e além disso, para você aprimorar ainda mais e realmente ser levado para o nível profissional e avançado, eu te convido a fazer o treinamento open, que está nos últimos 4 dias para você poder realizar a sua inscrição. O mercado hoje, a abertura do pregão, foi exatamente esse momento aqui, onde a gente tem essa disparada do preço, o preço abriu aqui e disparou direto e se você estivesse utilizando o que você aprende nos primeiros módulos do open e principalmente no 14 dias trading express também, você saberia que aqui era o seu lugar de entrada para pegar esse movimento de alta em direção aos topos e depois sinal de venda para queda e depois sinal de compra de novo para entrada. É importante que você saiba analisar o gráfico quando o gráfico está rolando e é exatamente por isso que os módulos do 14 dias trading express são com o mercado ao vivo e rolando para que você veja tudo aquilo sendo aplicado de forma ao vivo nos gráficos. Então quanto mais você aprende, mais dinheiro você ganha, quanto mais você sabe analisar o gráfico de forma profissional, mais dinheiro você ganha, quanto mais você sabe identificar sinais de entrada que realmente geram resultados, mais fácil para você ganhar dinheiro no mercado. E hoje se você está operando mini dólar aqui no Brasil, meros 10 contratos e meros 5 pontos, ou seja, um scalperzinho básico, se você fazer essa consistência por dia e ganhar 5 pontos por dia no mini dólar, isso já te dá mais de 10 mil reais por mês. Então para ganhar dinheiro na bolsa de valores você simplesmente precisa abrir trades, mas se você confiar apenas em coisas básicas, talvez a longo prazo você não tenha a consistência que você está procurando. Então por isso que eu te convido a fazer o treinamento Open junto comigo que está cheio de bônus, como o 14 Dias Trading Express, como o JBJB Força, como horas ao vivo de consultorias comigo, como a plataforma também e muitos conhecimentos que vão te ajudar. São mais de 19 módulos. Então sobre o dia de hoje você viu o método 80% funcionando aqui e o método 80% também é super básico, funcionando aqui, funcionando aqui e funcionando aqui também. Várias pessoas já assistiram, eu te convido então a assistir novamente e se você não assistiu, assistir a aula na retransmissão desse método onde eu te ensinei para mais de 500 pessoas no dia ao vivo. O mercado aqui é muito básico pessoal, você precisa entender como que ele funciona para que você possa realmente antecipar movimentos, identificar o seu sinal de entrada e ganhar dinheiro no mercado. Existem vários métodos para você fazer isso e você aprende eles nos treinamentos mais avançados aqui do Sports Trader. O mais importante é o seguinte, durante o dia você vai encontrar diversos sinais de entrada. O mercado inteiro é feito de sinais, alguns deles são melhores que os outros. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o mercado, melhor para você identificar e filtrar os melhores sinais possíveis. Não significa que você nunca vai errar, não existe nunca erra. Existe o você ter consistência e ganhar mais do que você dar a risca do seu capital. Essa é a diferença dos traders vencedores. Um trader amador vem para o mercado e perde toda hora, leva toda hora, leva stop, leva stop hoje, leva stop amanhã, leva stop no outro dia e não tem consistência de ganhos. Um trader profissional pode levar stop também, mas a gente ganha mais dinheiro do que os outros traders amadores que perdem dinheiro. Essa é a verdade. Quando você quer ganhar dinheiro no mercado você precisa ter mais dias consecutivos ganhando, você precisa ter lucros, você precisa ter alvos sendo executados e sendo maiores do que qualquer tipo de stop que você leve. Essa é a verdade do mercado e é assim que você consegue viver a bolsa de valores a longo prazo, não apenas uma semana seguindo o caldo de analista ou comprando quando baixa na sua média móvel 200. Um trade positivo hoje e amanhã é muito simples de fazer, agora a longo prazo e consistência por muitos anos, só quem realmente entende o mercado de forma profissional e avançada. O link para você se registrar então para o treinamento 80% do método 80% está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Para você se registrar para o treinamento open e receber diversos bônus exclusivos, treinamentos realmente avançados e nada de básico, é para você também, o link está aqui abaixo para você se registrar. Eu vejo vocês dentro das aulas então e vamos que vamos para mais ganhos e sucesso. Tchau, tchau.